Música Mutumbashe, salve a força dos nossos ancestrais, salve diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smalek. Vamos dar continuidade, trocando ideias sobre Kimpanda, sobre a espiritualidade em geral. E hoje vamos falar um pouquinho sobre terreiro, o termo terreiro. Primeiro eu vou contar uma história, uma pequena historinha, uma lembrança. E quando a gente, quando eu era pequeno, na periferia, aqui mesmo em Francisco Morato. E as quebradas, como a gente fala nessa linguagem, as quebradas no bairro em si. O que tinha mais era terreiro, barracão. Então, quando chegava sexta-feira, de tardezinha, já se escutava ali os tambores tocando, o pessoal se aquecendo. Eu era pequeno e eu via os meus mais velhos, minha tia, o pessoal falando, hoje vai ter macumba. E o pessoal falava assim, então vamos lá no terreiro, vamos lá no barracão. E quando era dia de candomblé, o pessoal falava assim, o que mais tinha era terreiro, era roça de candomblé. Então o pessoal se referia dessa forma, vamos no terreiro de umbanda, hoje vai ter macumba, vamos na roça de candomblé. E com o tempo, tudo isso foi, sabe, modificando, mudando as coisas, o tempo vai passando, vai vindo, tudo vai se modificando. Veio internet, as casas de axé foram modificando, foram ficando mais bonito, foram colocando o piso, foram colocando, deixando tudo mais lindo. E essa simplicidade foi ficando pra trás. E pra mim, principalmente, eu falo de mim, a questão de terreiro está além de tudo isso, além de fundamentos, tem fundamento. Mas pra mim, é uma questão de, sabe, de lembrar, de honrar quem começou tudo lá atrás, de honrar também os nossos ancestrais, nossos antepassados. Honrar toda uma história, e por que não dizer de resistência? Porque a nossa cultura, nosso culto, é de resistência. E agora, falando de fundamento, principalmente pra nós, que aqui em Banda, Exu é terra. Exu é terra. E quando a gente partir desse mundo para o outro, nossos corpos vão repousar onde? Na terra. Quando tem um fundamento. E quando você vai chamar Exu, quando você vai fazer uma gira, a energia, a vibração é outra. Pé no chão, direto na terra batida. É lógico que não é só a terra batida, tem fundamentos também. Tem fundamentos. Fundamentos nos quatro cantos. Então Exu é terra. A vibração é sem palavras. Exu também é simplicidade. Mas Exu é contra deixar tudo bonito, tudo maravilhoso. Não, não é nada contra. Nada contra. É ruim ter um lugar tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo pintado, tudo no piso, aquele mais porcelanato e tal. Não. Tem nada. Nada contra. Nada, não tem nada. Porque cada um tem seus fundamentos. Cada um faz as coisas da sua forma. Quem quer honrar, lembrar, manter viva uma história, mantém. Quem não quer, não mantém. A única diferença é que a pessoa não pode dizer Meu terreiro. Vamos no terreiro tal. Porque se chegar lá, não é terreiro. Então tem que ser um templo. Então é o templo, a casa, o barracão. Pode ser até barracão. Mas menos terreiro. Porque terreiro tem que ser terra abatida. Não adianta você colocar terreiro tal e chegar lá e não ser terra abatida. Entendeu? É só isso. Nada contra. Agora que tem fundamento, tem fundamento. E pra mim o especial é manter uma história viva. É isso. Mas nada contra. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre essa questão. Um forte e leal abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Larweixo. E chumbo, dupá. Então, vamos lá.